Olá pessoal, bom dia, espero que vocês estejam bem aí em suas casas. Vamos começar aqui a nossa primeira aula virtual, nossa primeira live, nossa primeira aula online. E na aula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades que foram para casa, das unidades 2 e unidade 3. Então durante a correção eu vou explicando alguns pontos importantes dos conteúdos que eu enviei para vocês, leitura de algumas páginas e resolução das atividades. Então, sem mais delongas, vamos lá. A segunda unidade vai falar sobre o cubismo. Nós começamos essa unidade em sala, nas aulas presenciais. E agora vamos fazer a correção das atividades. Então na página 124 nós vamos ter o jogo rápido. O jogo rápido é aquela sessão que ela aparece logo depois da introdução da unidade para tentar captar o que foi que você conseguiu pegar ali da introdução. Então a primeira pergunta, ela quer saber se você conseguiu captar o que foi o cubismo e como o cubismo surgiu. Então o cubismo, nós vimos em sala isso ainda, o cubismo foi um movimento artístico de vanguarda que vai surgir com a obra As Senhoritas de Avignon do pintor Pablo Picasso. Uma pintura feita em 1907. Então, o movimento do cubismo foi um movimento de vanguarda, ou seja, um movimento artístico que buscou quebrar os padrões da arte que existia até então e surgiu com o pintor Pablo Picasso, quando em 1907 ele pintou a obra As Senhoritas de Avignon. Então, quais são as características do cubismo? O cubismo é um tipo de expressão artística que retrata as coisas, retrata a natureza, retrata os objetos, retrata pessoas, com características geometrizadas. Além de possuir características geometrizadas, o cubismo vai trazer uma visão total de várias partes do mesmo objeto em um mesmo plano. Então, vamos imaginar que um pintor cubista vai fazer a pintura de uma mesa. Então, essa mesa vai possuir características geometrizadas e o artista vai mostrar vários ângulos dessa mesa ao mesmo tempo. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fragmentar esse objeto na sua pintura. Então, a pintura cubista vai pegar qualquer objeto que exista, vai fragmentar esses objetos com traços geometrizados e mostrar vários ângulos desse objeto no mesmo plano. O que quer dizer o quê? Ao mesmo tempo. Então, o cubismo foi um movimento de vanguarda inaugurado pela obra As Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso, em 1907. O cubismo apresentou uma nova forma de expressão artística, pois retratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas, apresentando todas as partes de um mesmo objeto em um mesmo plano, como se eles estivessem abertos. Então, o cubismo vai ser o primeiro estilo que vai trabalhar com a fragmentação do objeto. O que é fragmentação do objeto? É quando o artista pinta um objeto, uma pessoa, um animal, uma paisagem em pedaços. Pedaços, partes separadas. Isso é fragmentar. Tá bom? Segunda pergunta. Ele quer saber quais são as fases da pintura cubista. Vimos em sala também que o cubismo vai ser dividido em duas fases. A fase analítica e a fase sintética. A fase analítica, como o próprio nome já fala, é aquela fase do cubismo em que os artistas vão fragmentar os objetos pintados para analisar as suas formas, analisar os seus vários ângulos ao mesmo tempo. Então, cubismo analítico, palavra-chave, análise. Como é que se analisa um objeto? Fragmentando esse objeto, observando várias faces desse objeto ao mesmo tempo, no mesmo plano. Segunda fase da pintura cubista será a fase sintética. A fase sintética, palavra-chave, síntese, construção, um resumo. A fase sintética do cubismo vai ser uma fase que vai trazer um cubismo mais simplificado. A fase analítica do cubismo é uma fase muito próxima à arte abstrata. Tão fragmentados são os objetos na fase analítica que fica um pouco complicado de você entender o que está pintado naquela obra. Outra característica do cubismo analítico é que as cores são muito próximas. São pinturas muito monocromáticas, com tons muito próximos um do outro. Então, a figura que está na pintura vai ter uma cor parecida com a cor do fundo. E o fundo também, muitas vezes, será fragmentado. Então, o fundo e a figura, com cores semelhantes, vão se fragmentar e vão criar uma arte que vai se aproximar muito da arte abstrata. Já o cubismo sintético, não. O cubismo sintético vai trabalhar com a policromia. O cubismo sintético vai ser muito mais colorido. Vai ter uma variação de cor muito mais forte. E vai utilizar também cores muito vivas. As cores do cubismo analítico são cores semelhantes às cores do falvismo, por exemplo. Então, o cubismo sintético também vai ser chamado de colagem. Por quê? É como se aqueles fragmentos da fase analítica se colassem de novo e deixassem o objeto mais fácil de ser reconhecido. Mas, também tem uma outra explicação do porquê nós chamamos o cubismo sintético de colagem. Porque foi nessa fase que os pintores começaram a incluir colagens, de fato, de outros objetos. Como, por exemplo, eles passaram a colar na pintura tecido, madeira, vidro, metal, papéis de diferentes espessuras e texturas. Então, as duas fases da pintura cubista são o cubismo analítico, a fragmentação total, a análise do objeto em vários ângulos ao mesmo tempo. E a fase sintética, que vai ser aquela fase em que os artistas vão simplificar, vão trabalhar com mais cores para conseguir diferenciar a figura do fundo. E vão utilizar de colagem de outros materiais na própria tela. Vamos agora aqui para a página 129. Atividades. A questão 1 pede para você falar, citar as três principais fases da obra do pintor Pablo Picasso e falar sobre as características marcantes de cada uma dessas fases. Então, na fase azul, que vai de 1901 a 1904, Picasso vai produzir obras com uma atmosfera mais melancólica, com uma atmosfera mais triste. Então, são obras que transparecem a tristeza, o sofrimento, a dor, a miséria. Isso tem a ver com o que o artista estava passando nessa época, entre os anos 1901 e 1904. Nós vamos ter personagens muito magros, nós vamos ter a predominância da cor azul, nós vamos ter personagens beirando a características expressionistas. A anatomia desses personagens não vai ser muito próxima ao real. A gente vai ter um exemplo aí no material de vocês. O violonista cego, que é um senhor tocando violão com todo aquele ar de tristeza. Então, a fase azul vai ser uma fase com temas mais melancólicos e tristes e com a predominância da cor azul, como o próprio nome já diz. Nós vamos ter também a segunda fase da obra de Picasso, que vai ser a fase rosa, que vai durar mais ou menos um ano. Ela vai de 1905 a 1906. A fase rosa vai ter esse nome, porque a cor rosa vai ser muito utilizada. Mas tem outras duas cores que vão ser muito presentes nessa segunda fase, que são as cores beige e laranja. Nessa segunda fase da obra de Picasso, a fase rosa, nós vamos ter a predominância de temas mais alegres, temas mais felizes. Por isso que essa fase da obra de Picasso vai trazer muitas pinturas com temas de circo, temas circenses. Então, a gente vai ver muitas pinturas com palhaços, com mágicos, enfim, com temas que fazem referência a coisas alegres, vamos dizer assim. Alguns retratos também de pessoas mais sérias fazem parte dessa fase. Então, não entra muito na temática feliz, mas entra na fase rosa pela predominância dessas três cores. E a fase cubista, que é a mais famosa das fases do pintor Pablo Picasso, que vai de 1910 a 1919, é exatamente o momento quando o artista abandona a representação real, o realismo, o naturalismo e a perspectiva. A perspectiva, lembrem, que é uma técnica que foi criada ali no começo do Renascimento, que é aquela técnica que o artista representa coisas distantes, ele representa coisas próximas, mexendo no tamanho e na nitidez desses objetos. Então, perspectiva é uma técnica de ilusão de ótica que os pintores utilizam para representar volume e representar distância. A tela de uma pintura é uma coisa plana, mas como é que a gente, em uma tela, consegue representar um objeto que está longe e um objeto que está perto? A perspectiva atmosférica, por exemplo, ela vai dizer o seguinte, para os artistas, o objeto que está longe, a gente pinta ele mais esfumaçado, a gente pinta esse objeto mais desfocado, fora de foco e menor. Os objetos que estão mais próximos, nós pintamos eles maiores e com mais nitidez. Então, na fase cubista de Paulo Picasso, ele vai abandonar exatamente essas técnicas. Então, a pintura que tinha um efeito ilusório de três dimensões, de profundidade, de distância, ela passa a ter apenas um plano. Então, ele fica um plano bidimensional, no caso, só tem altura e largura. Fundo e figura estão lado a lado, misturados, fragmentados. Então, a terceira fase vai ser a fase cubista, cujas características são o abandono da perspectiva, que é aquela técnica que representa coisas longe, coisas próximas, coisas com volume, luz e sombra, sombreado. E ele passa a utilizar, a representar, de fato, uma imagem mais plana e bidimensional. Questão dois. Entre as obras de Georges Braque e Juan Gris, um elemento que os distingue é o uso da cor. Então, nós temos o Georges Braque e temos o Juan Gris. Eles são dois pintores cubistas, mas eles trabalham a cor de maneiras diferentes. Braque utiliza tons mais monocromáticos, ou seja, cores mais próximas e tons mais próximos do cinza. E, sendo assim, ele é um grande representante da fase analítica. Cores monocromáticas, tons muito próximos uns dos outros, fase analítica. Já o Juan Gris, ele usa bastante cores primárias, cores vivas e cores fortes. Ou seja, ele já vai ser um cubista da fase sintética. Aí, a pergunta prossegue. Apoiando-se no trabalho desses dois artistas, responda qual é a importância da cor nessas duas fases do cubismo. A questão quer que você diga qual é a importância da cor no cubismo analítico, como, por exemplo, nas obras do Georges Braque, e qual é a importância da cor no cubismo sintético, nas obras do Juan Gris. Então, na fase analítica, a cor não tinha muita importância. O que era importante na fase analítica era a fragmentação da forma. Então, a forma é mais importante na fase analítica do que a cor. Já na fase sintética, a cor é importante porque vai simplificar a fragmentação, vai facilitar a compreensão daquele objeto que está ali, e também porque o artista vai poder colar cores diferentes em uma mesma obra. Lembrando que o cubismo sintético também é chamado de colagem. Certo? Então, na fase sintética, a cor adquire maior importância. Mas não quer dizer que na fase sintética a cor seja mais importante do que a forma. Não. Tá? Na fase sintética, a forma ainda é mais importante do que a cor. Porém, a cor, ela fica mais viva, ela fica com mais destaque. São pinturas mais policromáticas. Na fase analítica, a cor, ela não é tão importante. São cores, são tons mais próximos. Ou seja, existe um monocromatismo. São cores mais monocromáticas. Ok? Vamos prosseguindo aqui para o próximo slide. Na página 129, questão 3. Observe e compare as obras a seguir, analisando quais são as semelhanças e diferenças entre elas. Com base nessa comparação, descreva as características cubistas que você pôde perceber. Então, aqui nós vamos ter uma pintura de um pintor barroco, o Antoine Voulon. Uma pintura feita em 1864, chamada Natureza Morta com Macaco e Violão. Natureza Morta, nós vimos, que é um gênero da pintura que busca representar seres inanimados, como objetos e frutas. E, ao lado, temos uma outra obra do mesmo gênero, Natureza Morta, só que, dessa vez, é do pintor cubista Juan Gris. O título da obra é Natureza Morta com Violão, e ela foi pintada em 1913. Então, quais são as semelhanças entre essas duas obras? As semelhanças são... As duas obras são do mesmo gênero, são pinturas de natureza morta. E elas... e ambas as obras, elas retratam violões e frutas. Tá bom? Semelhança, as duas são naturezas mortas, apesar de serem de gênero... de estilos diferentes. Um é barroco e o outro é cubista. As duas são naturezas mortas, semelhança. E as duas trazem a representação de violões e frutas, semelhanças. Diferenças. Na primeira, existe a imagem de um macaco. Na segunda, não. Então, na pintura barroca, nós temos a presença de um macaco, de um animal. E na pintura cubista, não temos. As cores utilizadas na primeira pintura são tons mais frios. São tons mais escuros. Já na pintura do Juan Gris, as cores são mais intensas, são mais vivas. E temos uma forte predominância de cores quentes. Cores mais acesas, cores mais alegres. Certo? E quais são as características que nós podemos identificar na pintura Juan Gris, que fazem parte do cubismo? Quais são as características cubistas que nós podemos identificar aqui na pintura do Juan Gris? Nós temos a decomposição das formas. Nós temos um violão todo fragmentado, em formas geometrizadas. E nós vamos ter também o rompimento com a representação realista. A pintura do Juan Gris, ela não busca ser realista. Ela busca ser estilizada. Ela busca ser geometrizada. Ela busca ser fragmentada. Ok? Vamos prosseguindo. Na página 131, nós temos aqui, no Max Desafio, uma questão lá da UFG. Lá, diz o seguinte. Observe e compare as duas imagens. Então, na imagem da esquerda, vocês podem ver a obra do Diego Velázquez, Las Meninas ou Las Ninhas, pintada em 1656. E ela está no Museu do Prado, lá em Madrid. Diego Velázquez era um pintor do barroco. E, ao lado da pintura do Diego Velázquez, temos uma obra do Pablo Picasso, chamada também Las Meninas ou Las Ninhas. E foi uma pintura feita em 1957. Picasso, na sua fase cubista. Com tons de cinza, preto e branco. E, ao lado, temos a obra Las Meninas. Não sei se vocês perceberam, mas a obra do Pablo Picasso é uma releitura da obra do Diego Velázquez. Então, os principais elementos estão na obra de Picasso. Releitura é exatamente isso. É um artista recriar uma obra que já existe, com algumas mudanças de estilo. Mas ele continua deixando os elementos principais na sua obra também. Então, na obra de Picasso, a gente consegue perceber um homem, lá na porta, ao fundo. Na obra de Picasso, nós podemos perceber também que o pintor Diego Velázquez está presente. Aqui ele está bem maior do que na obra original. Nós vamos ter a presença das meninas, que dão o título à obra. Nós vamos ter a presença do cachorro e das damas de companhia também. Temos as janelas e os quadros. Então, vamos saber o que é que a questão pede. Os quadros tratam do mesmo tema, embora pertençam a dois momentos distintos da história da arte. Uma é barroca e a outra é cubista. O confronto entre as imagens revela um traço fundamental da pintura moderna, que se caracteriza pela tentativa de compor o espaço pictórico com base nas figuras naturais. A pintura moderna, ela busca fazer representações de figuras como elas são naturalmente? Não. Ruptura com o princípio de imitação característico das artes visuais do Ocidente? As obras modernas, elas buscam romper com a ideia das obras clássicas de imitar a realidade? Sim. Então, a obra do Picasso, ela rompe com a imitação da realidade que existe nas obras tradicionais da arte ocidental. Bom, continuidade da preocupação com a nitidez das figuras representadas. As obras modernas, como por exemplo as obras do cubismo, Elas tentam representar as coisas de uma maneira nítida, próxima ao real? Não. Elas querem fragmentar, elas querem estilizar as formas. Secularização dos temas e dos objetos figurados com base na assimilação de técnicas do Oriente. Os pintores do modernismo, eles vão querer trabalhar com temas que não são religiosos? Não tem nada a ver. Tema não tem nada a ver com a pintura moderna do cubismo. Tanto que existem pinturas cubistas com temas religiosos. Então, a D também está errada, está incorreta. E a E, busca enfundar a representação na evidência dos objetos. Os pintores do cubismo tentam pintar os objetos de uma maneira que você consiga entender perfeitamente que o objeto é aquele? Não. O pintor cubista, ele busca fragmentar esse objeto. Dificultar um pouco a nossa compreensão entre o que é figura e o que é fundo. Na página 131, pede para você completar o diagrama, nessa parte que você aprendeu. No cubismo, você poderia ter respondido que o cubismo é um movimento artístico de vanguarda, que ele é uma expressão nova, de expressão artística, é uma forma nova de se expressar artisticamente. Você poderia falar que o cubismo abandona a perspectiva, que é aquela ilusão de profundidade, de luz e sombra, de volume. Você poderia ter falado que o cubismo usa de formas geométricas. Você pode ter falado que o cubismo também utiliza da decomposição das formas de natureza. Podem ser paisagens, pessoas, animais, frutas, objetos, enfim. No segundo quadro, que ele tem o título analítico, você poderia falar sobre as características do cubismo analítico. Nós temos o cubismo, que é uma ideia mais geral, e temos a sua divisão específica, no analítico e no sintético. No quadro analítico, você poderia ter falado que o cubismo analítico vai analisar as formas dos elementos da natureza, através da sua decomposição, e o uso do monocromatismo. Monocromático, ou monocromatismo, é o nome que nós damos a uma obra que possui tons muito próximos, cores muito parecidas entre as partes da obra. E no cubismo sintético, você poderia ter falado que o cubismo sintético é a construção de um mesmo objeto com partes diferentes. É aí que vem a ideia da colagem. Então, cores mais vivas, texturas, outros elementos, outros objetos, como papéis, tecidos, vidro, madeira e tal. E, exatamente, a utilização da colagem. Na unidade 3, ainda aqui, vamos falar sobre o abstracionismo moderno. A unidade 3, na página 135, a primeira pergunta vai dizer o seguinte. Além do falvismo na França, quais foram os dois grupos que surgiram na Alemanha e que representaram o movimento expressionista? A gente viu que o expressionismo surgiu quase que simultaneamente em vários países da Europa. Então, o expressionismo francês, nós vimos na primeira unidade, que ele é o falvismo. Na primeira unidade, também vimos um primeiro movimento expressionista alemão, que foi o de Bruch, a ponte. E na unidade 3, nós conhecemos o segundo movimento expressionista alemão, que foi o de Blauerreiter, ou o Cavaleiro Azul. Esse movimento teve esse nome inspirado na obra, na pintura O Cavaleiro Azul. É considerado ali um embrião do que seria o expressionismo abstrato. Então, além do falvismo na França, quais foram os dois grupos que surgiram na Alemanha e que representaram o movimento expressionista? Os dois grupos foram a ponte, o de Bruch, que surgiu lá em Dresden, em 1905. E nós vamos ter o de Blauerreiter, o Cavaleiro Azul, que vai surgir lá em Munique, entre 1910 e 1911. Então, os dois movimentos alemães do expressionismo são a ponte e o Cavaleiro Azul, de Bruch e o de Blauerreiter. Dois. Quando uma obra de arte pode ser considerada abstrata? Uma obra de arte pode ser considerada abstrata quando ela deixa de representar objetos que nós possamos reconhecê-los. Então, quando a obra de arte traz objetos de uma maneira estilizada e fragmentada, o abstracionismo surge. Então, quando a obra deixa de representar fielmente a natureza e busca a decomposição da figura, a simplificação da forma e novos usos da cor, descartando a perspectiva, rejeitando os jogos de luz e sombra. Então, a gente percebe que o cubismo vai ter a sua semente surgindo ali no cubismo. Porque o cubismo vai ser um movimento da pintura que vai começar a rejeitar a perspectiva, o realismo, o naturalismo, a utilização das cores para imitar a realidade. Então, quando nós temos uma arte cubista muito fragmentada, de difícil compreensão, a gente vai ter ali o surgimento, o embrião, a semente do que viria a se tornar a arte abstrata. Então, a arte abstrata é qualquer arte que não represente nada que faça parte do nosso mundo visível. Ok? Temos quanto tempo ainda? Não, 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 não. Vamos lá. Na página 138, a questão 1, em atividades, vai pedir o seguinte. Quais são as principais características do grupo o Cavaleiro Azul, de Blauer Heiter, e que identificam o expressionismo abstrato? Vocês viram aí na postilha de vocês que o de Blauer Heiter é considerado o primeiro grupo de expressionismo abstrato. O de Bruch, o aponte, era um expressionismo figurativo. Figurativo está relacionado à figura. Figura é aquela imagem que a gente compreende, que a gente sabe o que é. Abstrato, não. O abstrato não representa nada da nossa realidade visível. Então, de Bruch é um grupo alemão de expressionismo, mas é um expressionismo figurativo. Porque quando a gente olha para as obras de de Bruch, a gente consegue identificar o que é que tem ali, os personagens, o cenário e tudo mais. Quando a gente olha para uma obra do de Blauer Heiter, a gente não consegue identificar absolutamente nada, porque é um movimento totalmente abstrato. Ou seja, é um expressionismo abstrato. De Blauer Heiter, expressionismo abstrato. Antes de Bruch, expressionismo figurativo. Ok? Então, vamos lá. As principais características do grupo Cavaleiro Azul são Eliminar toda e qualquer semelhança com o mundo material e aproximar a cor e a forma da espiritualidade e da expressão dos sentimentos com inspiração na música. O que é que os artistas de de Blauer Heiter queriam? Eles queriam representar algo real, visível? Não. Então, os artistas de de Bruch queriam simplesmente não representar nada que pudesse ser reconhecido. E eles queriam se inspirar em quê? Na espiritualidade. Eles diziam que a arte abstrata era muito mais a representação da espiritualidade do que a representação da matéria, das coisas visuais, das coisas físicas. E eles se inspiravam muito na música. Então, eles ouviam a música, que é algo abstrato, a música não tem forma. Eles se inspiravam na música e buscavam transportar para a tela, para uma imagem com tinta e tela, aquilo que eles estavam ouvindo ou aquilo que eles sentiam quando ouviam uma música. Então, o de Blauer Heiter vai ser um movimento de pintura abstrata, inspirada na espiritualidade e na música. E esses artistas foram cada vez mais distanciando da representação da realidade nas suas pinturas, de maneira figurativa, e partiram para a abstração. Então, o grupo de pintores alemães do de Blauer Heiter são pintores completamente abstratos. Na questão 2 da página 138, pede para você identificar as duas pinturas, como uma pintura do expressionismo abstrato ou do abstracionismo geométrico. São dois momentos da arte abstrata, porém, nós temos uma obra do expressionismo abstrato e outra obra do abstracionismo geométrico. Então, a obra Amarelo, Vermelho, Azul, de 1925, do Vassily Kandinsky, pintor russo, mas que fez a sua carreira artística na Alemanha, com o grupo de Blauer Heiter, essa obra dele faz parte do expressionismo abstrato. Ou seja, ele vai expressar seus sentimentos, suas emoções, através do abstracionismo. Já a obra Discos de Newton, que foi um estudo para a Fuga em Duas Cores, de 1912, vai ser uma obra que faz parte do orfismo. O orfismo foi um subgrupo que surgiu seguindo a estética do abstracionismo geométrico. Então, utilizando basicamente formas geométricas para a sua representação abstrata. Na unidade 3, aqui na página 139, nós vamos ver aqui uma questão da UEL, que diz o seguinte. A arte moderna não nasceu como um desdobramento da arte do século XIX. Ou seja, a arte moderna não segue os ideais da arte do século XIX. Ela rompe com a unidade política e cultural daquele cenário, daquele período. O que possibilitou a manifestação dos movimentos artísticos de vanguarda do início do século XX. Então, refletindo sobre tal ambiente cultural, considere as seguintes afirmativas. No campo da pintura, uma tendência importante foi o expressionismo, que privilegiou o emocional e as reações subjetivas, em detrimento do convencional e do domínio da razão. 2. A produção artística musical manteve-se fiel aos cânones ou normas tradicionais, como se observa na música do russo Igor Stravinsky. 3. Poetas e artistas recusavam-se a ver o mundo sob uma única dimensão, valorizando a multiplicidade do olhar, o perspectivismo e o relativismo. E 4. Destacavam-se a impietuosidade contida nos manifestos de fundação dos movimentos de vanguarda, o radicalismo das obras e, por vezes, o escândalo. Então, a alternativa correta, nesse caso, seria a alternativa E. A apenas as afirmativas 1, 2... 1, 3 e 4, perdão, são as verdadeiras. Ok? Então, a 2. A produção artística musical manteve-se fiel aos cânones ou normas tradicionais, como se observa na música do russo Igor Stravinsky. Está incorreta. Na questão 2, da PUC, você deveria observar a obra O Grito, do Edvard Munch, uma obra de 1893, e ler esse trecho do texto As Raízes do Expressionismo, que foi publicado na Folha de São Paulo, que vai falar sobre a vida do artista na Noruega, que o Edvard Munch colocou a Noruega no cenário mundial da arte, com suas pinturas expressionistas, sempre com essa veia mais melancólica e sombria. Ele foi um grande nome da arte moderna. E pede para você, a partir da análise da obra e do texto, da interpretação do texto, assinalar a alternativa correta, que, no caso, seria a alternativa E. Então, a tela, o grito, representa o medo, representa a aflição e as incertezas do ser humano, sentimentos próprios do período histórico contemporâneo, um período de guerras, muitos conflitos bélicos estavam acontecendo na Europa, o que vai influenciar a produção dos artistas do movimento expressionista. Então, podendo ser associada ao desenvolvimento do individualismo também. E, para encerrar, temos aqui, na página 140, o nosso tópico Você Aprendeu, que aqui você vai escrever, de forma resumida, o que você conseguiu compreender sobre os principais tópicos. Então, sobre o abstracionismo, você poderia ter dito que foi um movimento que buscou a decomposição e a simplificação da forma e que não reproduz o mundo visível, não reproduz o nosso mundo material, de maneira figurativa ou realista, mas por meio de formas geométricas, linhas e cores e manchas. Sobre o expressionismo abstrato, você poderia ter dito na sua resposta que teve início com o grupo o De Blauerreit, é o Cavaleiro Azul, lá na Alemanha, e pelos artistas Wassily Kandinsky, Paul Klee, Auguste Marc e Franz Marc. Sobre o abstracionismo geométrico, você poderia ter dito que foi um movimento que propôs a redução dos elementos da realidade a uma linguagem totalmente geométrica, com ênfase na representação de linhas verticais, horizontais, e o uso básico das cores primárias. E nesse subgrupo, dentro da arte abstrata, nós vamos ter como destaque o pintor Pietro Mondrian. Certo? E sobre o orfismo, foi aquele movimento que buscou a abstração pura e foi muito influenciado por outras vanguardas anteriores, como a vanguarda do falvismo e a vanguarda do cubismo. E dentro do orfismo, nós vamos ter dois pintores, que são considerados os maiores desse subgrupo do orfismo, que são o Kupka e o Delaunay, que são considerados os dois principais nomes do orfismo, que é um subgrupo da arte do abstracionismo geométrico. Ok? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês fiquem bem, fiquem em casa, e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau!